Rafael, o que é que foi? Hã? Fala, papai, o que é que foi? Entrou espinho no pé, foi? É um bicho. Ah, é um bicho de pé? Mas por que entrou? Porque fica descalço na igreja, né? Vai ficar descalço de novo? Hã? Tá entrando, mano. Eu não consigo...